A polícia civil vai investigar o que teria provocado o incêndio em um apartamento ontem no bairro Higienópolis, em Rio Preto. A suspeita é que o notebook que estava carregando em cima da cama esquentou e teria provocado as chamas. A defesa civil interditou o 15º andar e todos os moradores tiveram que deixar o local. Com o celular, vários moradores vizinhos começaram a registrar o incêndio em um apartamento deste conjunto de prédios no bairro Higienópolis, em Rio Preto. Nas imagens, a gente percebe como as chamas ficaram intensas. Lá embaixo, estavam todos apavorados. Estava todo mundo meio que em pânico, né? Se o fogo ia descer. Subir não tinha jeito porque realmente é o último andar, né? Mas a gente ficou um pouco apreensivo. Gabriel mora na torre em que está o apartamento atingido. Ele conta que logo que o fogo começou, todos foram avisados para descer do prédio o mais rápido possível. Não sabia como que estava a situação, né? Lá de onde a gente estava, do próprio apartamento, não dava para saber a dimensão do incêndio. Então, quando fica sem saber, é bem desesperador mesmo. Ninguém ficou ferido. No apartamento, moram três pessoas e um cachorro, que foi o último a ser retirado do local. Vários animais também precisaram ser resgatados pelos bombeiros, que conseguiram rapidamente conter as chamas. E mesmo depois do trabalho de rescaldo, os moradores não foram autorizados a subir. Foi possível fazer uma evacuação rápida do prédio, por isso que a gente não teve nenhuma vítima. E foi usado o próprio sistema também de hidrantes do prédio. O corpo de bombeiros usou o próprio sistema de água e de hidrantes do prédio para apagar o incêndio, o que possibilitou também uma rápida extinção. As causas do incêndio ainda vão ser apuradas depois do laudo da perícia. O que é possível afirmar até o momento é que o fogo começou em um dos quartos do apartamento. Isso aí vai ser feito uma perícia posteriormente. Por enquanto, o apartamento está com vários danos, é de fumaça, mas o fogo ficou basicamente concentrado em um dos quartos apenas. Um mês atrás, um caso parecido. Perto dali, o fogo também destruiu um apartamento. O imóvel foi evacuado. Só durante a madrugada, os moradores puderam voltar para suas casas. Perto dali, o fogo também destruiu um dos quartos do apartamento.